Dia das Crianças tá chegando! Chegue logo você também na Mega Antares! Venha para a maior variedade em brinquedos de todos os tipos! Últimos lançamentos na quantidade que você quiser! Mega Antares tem condições especiais para tacadistas! Você vai arrumar o seu estoque e a criançada vai adorar! Mega Antares, forte em brinquedos e o maior distribuidor de variedades da região! Mega Antares, novidades! Praça Presidente Médici, Feira Guai! Pare tudo e preste atenção! Casa ou apartamento de 140 mil por 70 mil reais! Sua entrada em até 5 vezes! Ligue e saia do aluguel! 7530231877! Autistas, aqui no Hospital Estadual da Criança tá havendo um problema! Há uma criança autista passando por dificuldades? Muitas dificuldades! O nosso autista chegou aqui no dia 24 de agosto com fortes dores! Essa criança deu entrada no Hospital Estadual da Criança! E fez alguns exames ambulatoriais e foi preciso ser feita uma tomografia nessa criança! Só que para nossa triste surpresa, a tomografia foi errada ao laudo! Laudaram errado! Não era o laudo da criança! Ele fez uma tomografia do crânio e recebeu a tomografia do tórax, que não era dele! E para nossa triste surpresa também, hoje que esse laudo veio aparecer, depois que nós subimos, para conversar com a equipe que o acompanha! E aí o que acontece? Ele está em jejum até agora, ele precisava fazer um exame para colher um líquido da coluna! Quem sabe o que é o autismo? Sabe que essas crianças não podem ficar com fome muito tempo porque eles tomam medicação forte! São imperativos também! São imperativos! Essa mãe está tendo até a sorte, vamos dizer assim, a bênção de Deus, porque ela está conseguindo controlar ele! Conter! Ele é um autista moderado! Então assim, agora que estão colhendo o líquido da coluna dele ali em jejum, ele é moreno, ele está branco! Então agora que começaram 12 anos, então quer dizer, o Leanderson, ele está colhendo agora, está sedado, tá? Então assim, o que é que acontece? Ele agora precisa de uma eletroneuromiografia, que a enfermeira simplesmente me falou, tem que ver porque é um exame de alto custo! Eu falei, aqui não é alta complexidade? Não é o Estado que tem que bancar isso aqui? Como é que pode? Ele precisa desse exame e está lá com urgência! Eu preciso desse exame, ele precisa, ele precisa fazer, ele precisa ir para Salvador, fazer uma ressonância! Então é uma criança que está passando por muitas dificuldades! E quem é que responde? A gente chega no hospital, não tem uma direção que vai nos dar uma satisfação porque, gente, é muito sério, foi trocado o laudo de uma criança que apareceu hoje! Quem me garante que é o verdadeiro? Olha, Zia, nós temos cerca de 10 minutos aqui na frente do Hospital Estadual da Criança e ninguém da direção veio nos falar alguma coisa, dar alguma resposta a respeito desse problema! Vale ressaltar também que a mãe do menor não pode estar aqui conosco porque a criança não pode ficar sozinha! Ele não pode ficar sozinho, ele está agora sedado porque ela precisa acompanhar ele nesse procedimento agora que está fazendo, colhendo o líquido da coluna dele agora! Agora, agora, ele em jejum, pelo amor de Deus, gente, é uma falta de respeito, a nossa saúde pede socorro, tá? E assim, eu me sinto como mãe, eu sou mãe de uma criança autista, severo, grave, não verbal, e eu posso dizer para você uma coisa, é um desrespeito, é uma falta de respeito, nós estamos liquidados! TROCÃO LUBRIFICANTES Na Presidente Dutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard! Estamos aqui em um dos postos da Rede Menor Preço, ao lado do Kleber Ribeiro, da Agência Nacional de Petróleo. Hoje tem um presente para o consumidor, o consumidor vai ver como é que funciona o teste de qualidade de combustível e a ferição de bomba, é isso mesmo, Kleber? Você mostra pra gente como é que funciona? Claro! Vamos lá, por favor! Então está dentro da especificação da ANP. Pessoal, eu sou consumidor. Eu fiquei alegre porque está tendo fiscalização. Essa sugestão da ANP de vir para o nosso posto, até porque tem a oportunidade ainda de mostrar para o consumidor como é que é feito esse teste. Inclusive esse teste que é feito aqui agora, é o teste que nós fazemos regulamente. Então o consumidor pode chegar em qualquer um dos nossos postos da rede e solicitar esse teste. Os nossos gerentes são preparados, nós temos o funcionário preparado.